A gente começa esse programa com nostalgia. Eu já dei a dica aqui no canal de vocês entrarem na sub-stack do Gustavo Ficula, que é o editor-chefe da revista Mundo Super-Heróis, porque lá tem muito conteúdo legal. Então, essa semana ele fez uma postagem sobre o fim das cartas dos leitores. Olha só, faz exatos 10 anos que uma carta de leitor não é publicada em um gibi do Améreia no Brasil. Para uma geração de leitores anterior à popularização da internet, que sabe a importância da exceção de cartas dos gibis, essa informação pode ser um choque. Foi pra mim, mas é uma razão para o desaparecimento desse que sempre foi um dos espaços mais tradicionais das HQs. Eu sei que esse vídeo corre o risco de ficar um pouco datado com o passar do tempo, mas eu gostava bastante dessa sessão. Tu se sentiu um pouco parte do gibi, sabe? Por mais que eu nunca tenha mandado uma carta, porque eu era incompetente demais quando era criança pra fazer uma coisa assim, eu gostava de ler e saber o que os outros leitores estavam achando dos quadrinhos que eu estava lendo. Um pouco mais aqui embaixo, o Gustavo faz um apanhado de quando essa sessão de cartas surgiu. Ele acredita que no Brasil foi entre 1951 e 1952, que foi a carta mais antiga que ele conseguiu rastrear, em Superman número 59, e ao mesmo tempo ele faz um apanhado do que saiu lá fora. A DC também criou a primeira sessão de cartas regular dos gibis e super-heróis, a Metrópolis Mailbag, algo como Bolsa de Correspondências de Metrópolis, que estreou em 1958 na série mensal do Superman, no número 124. Depois ele faz também um apanhado com o Levi Trindade, falando sobre por que acabaram essas cartas aqui no Brasil. O principal motivo para o fim da sessão de cartas, pelo menos na Panini, foi a diminuição drástica de cartas e e-mails, e muito devido ao fato de que a maioria das mensagens que chegavam só tinham a ver com questões sobre pedidos de assinatura, reimpressões e relançamentos, disse Levi Trindade, hoje em dia na Hyperion Comics. Nada mais sobre o conteúdo das histórias, ou sobre os autores. Creio que isso foi agravado pela facilidade de acesso às notícias sobre editoras americanas na internet. Isso faz todo sentido, se a gente for parar para pensar, que a gente tem um delay muito grande aqui no Brasil. Se antes já era difícil você conseguir uma informação do que estava saindo lá fora, ou de repente tem muito leitor que foi um choque quando descobriu que abriu modificava os quadrinhos. Por quê? Porque naquela época não tinha internet, então você não tinha como fazer um comparativo, era um outro momento. Por um lado era muito legal que era um espaço que estava um pouco, vamos dizer assim, a salvo da internet no geral. Porque hoje, claro que é muito fácil, é muito mais fácil em vez de você procurar uma revista, os comentários sobre aquela edição, você ir na internet, num grupo Facebook, etc, que tu encontra ali um monte de gente comentando e o que eles estão achando da história. Só que também isso abre espaço para, não tem uma curadoria ali. Ao mesmo tempo que isso é muito democrático, sabe, tu perde aquele clima legal que tinham as revistas, a empolgação da galera com as histórias. Uma coleção legal da Panini, que retomou essa ideia da sessão de cartas, foi a coleção clássica Marvel, editada pelo Leandro Luiz Del Manto, aqui no Brasil, e ele recuperou essa ideia. Então tu tem, ele até me convidou inclusive, e a gente tem ali relatos dos leitores sobre as obras, e aí acaba sendo, claro, é muito mais uma recuperação da experiência do que foi ler essas histórias clássicas da Marvel, do que realmente uma carta do momento. E tu aí do outro lado, tu já teve uma carta publicada em algum quadrinho? Tu tem essa honra de ter o teu nome aí imortalizado em alguma edição da Abril, da Panini? Comenta aí embaixo, tá? Vamos lá para as notícias. Eu espero que essa introdução também tenha dado um quentinho, assim, no coração de vocês, porque, bah, era bom, era bom. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero te pedir para tu clicar no botão do like, isso é muito importante, para a gente poder pagar com ração a redação dos dois quadrinhos que vocês estão vendo ali atrás, eles estão sentados. Ao mesmo tempo aqui na tela, tu tem a galera que está no backstage dos dois quadrinhos fazendo esse canal acontecer. E eu também quero te lembrar que dia 30, ou seja, no finalzinho desse mês, a gente vai ter um clube de leitura com a presença do Mário Luiz Barroso sobre Estrenas Aventuras. Sim, a gente vai discutir um gibi que, cara, já é um dos grandes quadrinhos aí dessa década, com a presença do tradutor. Então, se tu quiser participar, entra aqui em catarse.me barra dois quadrinhos. No mês que vem, a gente vai ter um papo sobre a adoção com a Belly Félix, editora da Panini e co-apresentadora do podcast As Perpétuas. Então, tu pode participar dessa programação incrível entrando aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá para a primeira notícia. Panini lança nova coleção de Sandman do Brasil. Sim! Isso que vocês estão vendo no canal. É uma confirmação oficial dessa coleção mesmo. Mas deixa eu explicar como surgiu essa notícia. Bom, primeiro a Panini fez o anúncio dos lançamentos de setembro e ali a gente podia ver Sandman Apresenta Morte Vol. 1, que é a princípio. Eu acho que todo mundo, assim como eu, pensou que, beleza, isso é a morte, só que em versão capa cartão, né? Porque já existe um encadernado da edição definitiva da morte. Só que na sequência, o Rafa do Soco Foguete, Abraço Rafa, ele fez, ele encontrou uma coleção italiana, uma versão italiana dessa coleção, que é um Sandman Apresenta. E agora eu fui atrás da Panini e confirmei, é oficial. Vai ter uma nova coleção, a princípio ela é capa cartão, pelo que dá a entender esse volume 1, e vão ser 10 edições com aquela série Sandman Apresenta. No caso, se você não está sabendo, essas são séries que saíram depois de Sandman, ali entre 99 e 2004, mais ou menos. Tem muita coisa. É lógico que o New Game não participa de quase nenhuma, ele mal escreve, então são outros quadrinistas, mas tem muita gente boa. E ao mesmo tempo essas séries variam muito de qualidade. É legal de eu dizer isso, tu vai ter séries muito ruins, medianas e outras coisas muito boas. Acompanha aqui comigo no site da Panini. Olha só, tem aqui as Fúrias, por exemplo, a Tessalíada, tem vários volumes, ele vai abrir com a Morte, esse aqui é o volume 1, e até é legal de dizer, qual é a diferença dessa Morte para a Morte edição definitiva da Panini. A outra tem 350 páginas, mais ou menos. Essa tem 265, porque não vai ter aqui dentro, por exemplo, as edições de Sandman sobre a Morte, porque naquela outra publicação da Panini tinha, por exemplo, a edição 8, que é o som de suas asas, e outras participações da Morte em Sandman. Aqui é o que saiu extra da Morte. Então, a ideia dessa coleção, o que tudo indica, é ela complementar a outra coleção, que é o Sandman 30 anos, que é uma coleção em capa cartão e tudo. Então tem muita coisa para sair, tem foco no Coríntio, são vários personagens coadjuvantes de Sandman que ganham suas séries próprias. Isso aqui é um box que saiu do Sandman Presenta completo, e aí vão ser as 10 edições. E é legal também de dizer que elas devem variar muito de valor, porque algumas vão ter cento e poucas páginas, outras 200, então vai variar bastante. Assim, eu acho bem legal essa publicação da Panini, eu acho que eles acertaram no formato e na ideia da coleção, por mais que não sejam nossa, meu Deus, clássicos de Sandman, mas é uma expansão desse universo que eu acho bem legal ser retomada, e atenção Panini, estamos de olho. Vocês estão publicando, vocês publicaram todo o Sandman, os 30 anos ali em capa cartão e tal, numa coleção, agora estão lançando esse Sandman Presenta, mas a gente também quer o Lucifer, o leitor brasileiro quer muito ver o Lucifer publicado completo no Brasil, eu sei que é tipo uma coleção gigante, mas não está, por exemplo, nesse Sandman Presenta, então, sei lá, será que pode vir aí uma coleção de Lucifer? Será que tem na Itália? Eita, não é que existe mesmo? Olha aí, tem dois volumes já publicados lá fora, pode ver que esse aqui está para setembro, então é uma coleção que está saindo, e cara, isso aqui não é só para constar, isso aqui é o universo de Sandman do Lucifer, então não conta, o que eu queria era a série mais antiga, vamos ver o que tem no segundo volume aqui, o segundo volume já vai até o número 13 da série regular de Lucifer, então, de repente, a Panini pode publicar e eu ficaria muito feliz. Agora vamos lá para uma sequência de notícias rápidas, primeiro que a editora devira, está completando 35 anos de existência, é assim, é uma das editoras que mais o gosto das publicações bate com o meu, sabe, é uma editora que está publicando image, bastante image, agora que a image não está mais assim tão no topo, eles estão publicando quadrinhos da Boom, que é, vamos dizer assim, a nova image lá fora, e anota aí, tá, esse ano, a devira vai publicar dois dos melhores quadrinhos de todos, um deles é o God Country, que eles pretendem publicar em breve, e o outro é o Department of Truth, que eu tenho a honra de ser o padrinho desse quadrinho no Brasil, cara, e vocês vão ver como ele é fantástico, vamos falar de Carniça e Blindagem Mística do Chico, um quadrinho independente, que ganhou um prêmio, tá, na verdade, não foi bem o quadrinho que ganhou um prêmio, na prática, o projeto de filme dessa HQ, que ainda não tem data de estreia, foi o vencedor do NAFF Project Markets, que deve ser NAFF, que é um programa de um festival coreano de cinema, que vai ajudar, basicamente, na produção desse longa-metragem, e ao mesmo tempo, a New Pop anunciou durante o Anime Friends que vem mais Shintaro Kaku no Brasil. E agora, esse representador passa vergonha porque é quase impossível pronunciar o nome da HQ, mas é o Shodoriokumoku Daishurai. Segundo a sinopse, a obra reconta a história do mundo atual desde a expansão mongol até os tempos recentes, mas com uma grande viravolta. Muitos dos objetos que usamos hoje foram substituídos por partes de corpos de deidades antigas. E a gente acaba esse programa com uma notícia preocupante para o leitor de quadrinhos, principalmente o fã da DC Comics. Essa semana, o Greg Capullo, desenhista famoso da DC, postou várias imagens de versões alternativas do Superman do Mulher Maravilha e do Batman, que são versões que a gente viu em Death Metal. E de início eu pensei assim, tá, ok, de repente isso aí significa uma capa de Death Metal, né, vá que a DC precisa, ele produziu. Mas não, já tem um TPB de Death Metal, eu não sei, mas eu estou um pouco preocupado, porque se tem Death Metal, tem Capullo, sabe quem tem também, né? Scott Snyder. Sim, talvez a gente tenha aí, talvez ele volte para a DC e produza mais. Então fica esse rumor aí, né, que vá que realmente aconteça, tu já está preparado, né, prepara o teu coração que pode ter aí uma sequência e mudar o multiverso da DC e fazer cagada, enfim, e vai ter Batman que ri, pode ter certeza. Foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que tu tenha um domingo fantástico, uma segunda-feira aí, dependendo de quando tu estiver vendo esse programa. lembra de clicar no botão do like, deixar um comentário e porque teve muito assunto legal nesse vídeo. E até o próximo programa, tá? Tchau, tchau.